Miro, falando em mídia rentista, você citou agora há pouco, há uma discussão em relação a essa escala, o fim da escala 6x1, né? E eu tenho acompanhado também a mídia rentista e os comentaristas da Globo News colocando o quanto as empresas vão sofrer com esse fim da escala 6x1, o quanto vão deixar de lucrar, o quanto vão ser impactadas, pobrezinhas, não? Pois é, pois é. Interessante, quando teve um grande debate no Brasil pelo fim da escravidão, no século retrasado, um grande debate pelo fim da escravidão, os fazendeiros na época, os donos de escravo na época, diziam o seguinte, se acabar a escravidão, a economia brasileira afunda. Parece o mesmo argumento, né? Parece o mesmo argumento. Quando teve o debate, quando teve todo o debate da construção, da consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas, o debate do salário mínimo em 1940, quando teve todo aquele debate, falaram a mesma coisa, Getúlio Vargas está inviabilizando a economia brasileira, esse negócio de CLT, direitos trabalhistas, salário mínimo, vai destruir a economia brasileira. E foi exatamente o contrário, foi o período de desenvolvimento da economia brasileira. Eu peguei dois fatos históricos, vamos pegar um histórico mais recente. Quando teve o debate, esse vale a pena ler, que está ali, tem o maior barato de ver também, ouvir. Quando teve o debate na Constituinte, em 88, de reduzir a jornada de trabalho de 48 para 44 horas, a mídia bateu o bumbo dizendo o seguinte, não, se reduzir, os empresários vão sair do Brasil, vai ser uma crise, vai ser o caos, vai ser o caos. E, ao contrário, gerou emprego. Então, é uma coisa agora, é uma mídia que defende os interesses do capital, é uma mídia que hoje, principalmente do capital rentista, hoje, e ela fica batendo o bumbo. E eu fico impressionado com jornalistas que deviam ter um certo sentimento de pertencimento à classe trabalhadora. E ter um certo sentimento, pelo menos, bicho, vocês são assalariados. Se comportem minimamente como trabalhador, bicho. Vocês não estão acima dos trabalhadores. Eu fico vendo certos comentaristas que reproduzem o discurso das elites empresariais brasileiras. Reproduzem o discurso da cloaca burguesa brasileira. Isso, no momento, eu citei a escravidão, citei Vargas e citei a Constituinte. Isso, no momento de avanços tecnológicos impressionantes, que aumentam brutalmente a produtividade, que deveriam servir para a humanidade. Ou seja, a genialidade humana da tecnologia, ao invés de servir a humanidade, serve a 3 mil trilionários do mundo. Serve para esses. Incluindo alguns brasileiros. Serve para esses. Ou seja, todo esse avanço tecnológico, essa capacidade produtiva, que aumenta de forma acelerada, ao invés de servir a humanidade, serve para a minoria. Como esse avanço poderia servir a humanidade? Com uma bandeira histórica do movimento social brasileiro, do movimento sindical brasileiro, da esquerda brasileira, que é a redução da jornada de trabalho. Reduziu na Constituinte e agora volta. Então, o tema agora ganhou. Barato como ele ganhou o fôrido. Ele ganhou uma baita repercussão. Já tem mais de um milhão de assinaturas na petição. A Érica hoje comemora. Conseguiu as assinaturas para registrar o pedido da PEC, da proposta de emenda constitucional. Então, uma vitória importantíssima. A Érica teve um papel, porque é uma grande agitadora, divulga essas questões de forma brilhante. Então, o tema volta. Que é isso. É como você... Os avanços da humanidade, os avanços tecnológicos, não ficam na mão de meia dúzia. Servem para a maioria. Servem para a maioria. Como eu faço, por exemplo... É uma jornada totalmente desumana o 6x1. Inclusive, porque o 6x1, às vezes a pessoa pega só o seguinte... Não, são as 44 horas divididas em seis dias da semana, oito horas de jornada. A jornada de trabalho é muito maior, porque eu tenho duas, três horas de condução. Às vezes, quatro horas de condução por dia. Na condição de mulher, nessa sociedade patriarcal machista que nós temos, você ainda tem outra jornada de trabalho. Tem outra jornada de trabalho. Então, você olhando os avanços tecnológicos, olhando o crescimento das fortunas nesse mundo, olhando o crescimento da riqueza nesse mundo, era lógico você falar o seguinte... Isso tem que reduzir a jornada. Para dar mais tempo, para você ter uma vida mais humana, para você poder conviver com a família. Para você poder estudar, para você poder passear, para você poder ter lazer, para você ter uma vida humana. E que poderia, inclusive, em alguns casos, é um barato, tem vários estudos que mostram. Quando o trabalho se humanifica um pouco mais, aumenta a produtividade, não diminui a produtividade. São estudos que demonstram isso. Mas não tem jeito. A cloaca burguesa é muito egoísta. A mídia rentista expressa os interesses dela. Não tem jeito. Então, você já vê. A Confederação Nacional das Indústrias contra mexer no sistema 6.1. Confederação Nacional do Comércio contra mexer nesse sistema. Você tem que manter isso. Para desmanterem os lucros dele. É uma realidade muito perversa, realmente. É muito cruel. Principalmente com mulheres, como você coloca. Imagina não ter tempo para ficar com os filhos. E outra, tem que pagar, às vezes, para outra pessoa ficar com seus filhos. Então, é um gasto a mais. E é uma discussão embasada cientificamente. É isso que você coloca. Pesquisas apontam que quem trabalha em jornadas menores, com escala e jornada menor, trabalha com mais eficiência, com mais produtividade. Então, é embasada pela ciência essa discussão. É isso. Miro, deixa eu chamar aqui, para quem nos acompanha, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, o Barão, entrevista, vai conversar com o Márcio Macedo, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, sobre o G20 Social, que acontece antes da cúpula do G20, com as lideranças. E o G20 Social envolve movimentos sociais, organizados, enfim. Muito interessante. Eu vou participar dessa conversa. A TVT vai transmitir aqui pelas redes sociais. E você está convidado para acompanhar, tá bom? Com a gente, às 5 horas da tarde, hoje, daqui a pouquinho. É isso. Miro, tenha uma ótima semana por aí. Bom feriado para você. Quarta-feira que vem, a gente não tem Bom Para Todos, então, eu não vou conversar com o Miro. Aproveita a sua falguinha aqui do Bom Para Todos, pelo menos, tá bom? E a gente volta a se encontrar lá na frente. O Alain já tinha me falado. O Alain já tinha me falado isso, eu já vou preparar a bebida. Aí, ó, pronto. Dia da cervejinha mais cedo, é isso. E já aviso você também, que a gente não tem Bom Para Todos, na sexta e depois na quarta. Beijo, Miro. Até mais para a frente. Até mais para a frente. Tchau, Camilo Gordes, sempre às quartas aqui com a gente. Ele que é jornalista do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tarareto.